E esse vídeo é um oferecimento da ROCKETS Acesse o link na descrição e veja o PC que é a sua cara Céu sujando o tubo, porra Olha lá, olha lá, já começou já Meu Deus do céu Jorginho Jorginho Para, para, Jorginho não Jorginho era especial, para Olha só Eita porra, não, não Para, olha lá, para Vamo ver o que o Jorginho tem que falar sobre isso Seus bosta Ai gente, ta com o chapeuzinho agora que eu vi Ai, ele ta com o chapeuzinho Ai que coisa fofa Hey galera Falando e bem vindos ao meu canal e neste vídeo Vamos aqui com visceral clean up the tail Selbit falando Hey galera Pera ai, pera ai, calma Aiu Lembrando que o vídeo do rato e do Selbit foi postado ao mesmo tempo Agora, então se você quiser conferir Logo depois desse ou antes desse Só passar lá no canal dos dois que também tem visceral clean up Com todo mundo aqui E vamo lá Muito bom, e temos aqui com o Selbit Quem é o Selbit? Selbit tem aqui que cor Eu sou o último aqui, eu sou eu Selbit Exatamente, o rato aqui branco, o rato é o brancão E o Alan O viado Ai que gostoso Não, esse aqui Esse aqui é o level Puta que pariu, e tapou o Jorginho Jorginho já ta ali Não bate no Jorginho Para Eu vou começar a limpeza Não sei vocês Vai de boa agora Olha a musiquinha, pera ai, vamos analisar o level primeiro Olha aqui tem musiquinha Amiga Oh Eu acho que é bom a gente começar A gente começar arrancando os duendes do chão É sério Olha isso aqui, caralho Olha esse duende, que horrível Vamo tacar aqui na lareira Não vem querer difamar meu trabalho aqui Meu Deus Alan, olha isso, você aqui Eita porra, é o Alan É o Alan Nossa senhora, o aritoleiro ta ai Pra ser você Não cara, não é pra jogar os brinquedos fora não Eu joguei uma garrafa de whisky Você não queimou os brinquedos né amigo Você não fez isso Eu queimei o Alan amigo Ah foi o Alan Tem que queimar o Alan mesmo, isso ai tudo bem Foda-se Cara, caralho, vocês tão Calma ai, vamos organizar essa merda aqui Todo mundo aqui, é ou não? Eu to tacando os duendes na lareira, pera ai Oh Alan, você é duende? Eu sou duende Ai que horrível Caralho, vem cá ver isso Não, é sério, vem cá nessa sala, é sério Todo mundo aqui, não pega ele Caralho meu irmão, tira foto, tira foto Olha esse duende, tava cheio de faca nele Caralho moleque, olha o irmão dele aqui ó A cabecinha Esse aqui, olha o Osvaldo, nossa tadinho Ele ta olhando pra mim ainda, puta que pariu Nossa, esse aqui vai ser delicinha, delicinha esse aqui hein Mano, o que que o papai noel fez com vocês meus amigos? Mano, com certeza Deixa eu te explicar, o papai noel rolou o revolt aqui Por duende Papai noel foi saindo e foi esquartejando todo mundo O gordo teve a primeira crise do mundo Acordou de mau humor velho, já era, fudeu tudo É, é, a mamãe noel dormiu de calça Mamãe noel não quis dar presentinho né É, não quis dar presentinho, ai Sabe como é Eita porra, sobe aqui no segundo andar Agora, tem um piso falso aqui, é sério Caralho, meu Deus Ta cheio de duende Mano Mano, olha isso gente Eu to preocupado com o Rudolph Joga lá embaixo, joga essa merda lá embaixo Rudolph já era o Celtic Gente, eu acho que esse lixo ai Eu acho que esse lixo ai não ta dando conta viu Meu Deus Pera ai, eu tava fazendo pose pro yay O que foi? Conserteu o lixo nego O, o, o Alan, vamo limpar o meu Eita porra Meu Deus Que horror, gente do céu Aqui a rena, tem rena, tem par de rena aqui Tem rena morta ai O Rudolph Caralho Agora você sabe porque o nariz dele é vermelho É de sangue meu amigo Puta que pariu Aqui ó, tem uns pedaços de rena lá embaixo Tem umas vodka aqui mano Mano, eu acho que papai noel bebeu pra caralho Ficou louco e já era velho Meu Deus O nariz do Rudolph Eu curti na putaria lá O Rudolph Não Foi arrancado Meu Deus, que horrível Selby, tem que ser sangue frio nessa porra Vamo jogar fogo nisso Calma ai, calma ai galera Selby, não Só não, tchau Pronto, pronto Gente, vamo nos concentrar Eu sei que é uma coisa triste É então, mas a gente foi contratado pra limpar a casa do papai noel A gente foi contratado pra limpar, eles estavam no contrato Não, sem distração Sem envolvimento sentimental no negócio Sim, com certeza Você que é doente né Eita porra, explodiu Que porra foi essa? Meu, me morri, eu morri Caralho, explodiram mano, voou tudo Ah mano, vocês sujaram o dedo Ah mano, tá caro dinamite no negócio Ah, eu acho colacho galera Não, tá mais reunião aqui de novo Eles tão sujando tudo que eu trabalhei por meses Vamo acabar com a porta Eita caralho Vou limpar o quartinho do lado aqui Alguém limpa em volta da árvore Que daqui a pouco vai ficar tenso a parada Eu tô limpando aqui show Aqui em cima já Quem que é o cara dos objetos por favor Eu tô pegando os corpos Eu só gostaria de uma ajuda aqui pra pegar umas facas Essas ensanguentadas Eita porra Cê fez? Ai caralho que susto Que que foi isso? Ah mano, o celbit que cê fez? Não, caralho celbit O que que aconteceu velho? Mano, como assim que aconteceu? Eu tinha deixado essa sala limpa, sem sujar Caralho, eu tentei Não, olha só meu celbit Eu ouvi tipo Ah meu deus Ó, presta atenção Vai, pera, pera, explicações Explicações, fala, vai Eu peguei o dinamite E aí eu pensei Eu vou acender e vou jogar ele fora Porque ele é lixo E aí eu peguei e comecei a correr Só que não deu tempo aí Explodindo no meio do caminho Pô, isso é a maior desculpa esparrapado Que eu já vi na minha vida Eu acho que o Celt foi contratado pela empresa concorrente Pra sabotar a nossa limpeza Exatamente, eu acho que ele é só uma distração aqui Alan Eu também tô achando Ele é só uma distração Ele é só uma distração Explosão Tem um monte de cartas pro Papai Noel aqui Tem um boneco de voodoo aqui também no chão Mas isso não vem ao caso É, meu, o Papai Noel está cagando Ah, olha só Pior que tem mesmo Ah, olha aqui Aqui tem um porquê que ele matou todo mundo, gente Tem, tá falando que ele tá sendo processado e tal E o irmão dele tava na prisão Ele ficou louco, gente É isso Não cabe mais nada dentro da lareira Tem outra lareira? Eita porra O rato tava meio torto Caramba, achei quatro doentes aqui, velho Doentes? Ah é, realmente né Ah é Você e mais três, né KKKKK Muito engraçado Gente, eu não aguento mais minha vida Oi Não, pera, não Alan, Alan Alan Alan, não Não Sai, sai Alan, sai Ele tá com uma TNT, gente Eu ganhei ajuda, pronto Eu peguei Não, não Alan, não Não Alan, para PARA, 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 VAI EXPLODIR TUDO, VAI SER HORRIVEL, PARA, NÃO, PRONTO, PRONTO GENTE, EU VOU FALAR DE NOVO, EU NÃO AGUENTO MAIS NÃO, NÃO, NÃO PARA, PARA DE MAIS EU NÃO AGUENTO MAIS PAMA AÍ NEGO, DEIXA VER ESSA TNT AQUI, CARA CÊ QUER VER? VOU TE MOSTRAR COMO É QUE ACENDE? TEM QUE TACA NA LAREIRA, NÃO FAZ ISSO, PELO AMOR DE DEUS COMO ASSIM TACA NA LAREIRA ESSE COMO ASSIM TACA NA LAREIRA, QUER DIZER QUE CÊ VAI TACA NA PORRA NA LAREIRA NÃO, 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 NÃO CÊ TACOU MESMO? TAQUEI NÃO, TAVA BRICANDO NECO, TAQUI NAMI AÍ CARAIO, CÊ TACO SIM PORRA PELOBIS, TOCA AQUI POS, CÊS TÃO DE PUTARIA HORRORES AÍ, É QUE EU VI PRONTO, BATI POSSO LIMPAR AQUI A LAREIRA PRA A GENTE FICAR SUAVE? LIMP AÍ, LIMP AÍ EITA PORRA LIGADO PRA QUEM ME MATOU AÍ OLHA AQUI, AHHHH, VEM PODIR NÃO, PERA, FALA, NÃO TA VENDO, COMO É QUE FOI O ALAN, OLHA SÓ MANO, VEIO, VEIO TNT NA MÁQUINA DE BALDE VELHO É ASSIM ENTÃO QUE VÊ ESSA PORRA MAS ELA VEIO ACESA, TA LIGADO É POR ISSO QUE TA EXPLODIDO TANTO PUTA QUE PARIU PORARIO, EU TOU AGUENTO EU TOU AGUENTO EU TOU FAZENDO A LIMPEZA AQUI JÁ RELAXA, QUE VAI FICAR TUDO BEM VAI FICAR TUDO BEM ALAN, DA UM ABRAÇO AQUELES NEGÓCIO DO CU TÁ VALENDO AQUI EM CIMA NEM NEGADA Ó, TÁ TININDO QUASE É UMA PERNA EMBAIXE DO PRESENTE QUE COISA LINDA IMAGINA UMA PERNA ARMA DEVEM SER QUEIMADAS FAÇÃO AMOR, NÃO GUERRA LIMPANDO A LAREIRA CARACA MEMO, NOSSO SERVICE DE QUALIDADE FALA- IH CARALHO QUE HORROR OVIRAM GENTE, EU VOU LIMPAR ESSE CORREDORZINHO AQUI O PODE LIMPAR O CORREDORZINHO AQUI O ENTÃO NÃO PASSEM POR ELE POR FAVOR EU VOU FICAR PASSANDO POR ELE NÃO NÃO NÃO, SACANAGE É QUE EU TEM PASSAR PELO O... Deixa eu organizar aqui... Caralho, voou o presente AH NÃO, TNT TNT GENTE, É SERIO NÃO, PERO, 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 PERO PORRA NEGO, VAI SUJAR TUDO LÁ AGORA MAS NÃO É MINHA CULPA SAIU DO NEGÓCIO TÁ LIMPINHO, TÁ LIMPINHO Quando vem uma perna é pra acabar Amigo, tava com meu nome, tá A CARLINHA que botou meu nome no balde A CARLINHA que papai meu não matou ontem FOI ELA MESMO NÃO LEMBRA DA CARLINHA PORRA NOSSA VELHO GENTE VAMOS FAZER O SERVICE SEM SEM CITAR NOMES POR FAVOR NÉ Aqui já tá tenso aqui, o negócio Nossa, tem pedacinho aqui PARA O SELBIT Eu achei um braço gente, que horrível Tá no manual, primeiro braço Aqui já tá, tá bonito Aqui já hein Tá bonito, tá bonito Tirando aqui o Rombux Eita porra, o rato ali caiu Teve um derrame Foi só um tropeço nego Essa sala aqui, essa primeira sala tá boa Tá boa já Eu tô só limpando o chão agora É cooperação, eita porra quase foi Cooperação Por isso que eu escolhi trabalhar com vocês meus queridos colegas Por que que eu vi lá no contrato então que você pediu pra mudar de time Isso foi muito tempo atrás Foi quando o Julio tava no time Ontem, o Julio? Não, eu falei pra não citar nomes aqui gente O Julio é mau caráter Não, o Julio ele Mano, eu nem falo pra vocês o que ele tentou fazer velho Mas não foi bacana Para, para e fala do Julio Gente, tem metade de um duende pinturado no lustre Pera, o que? Cadê a onde? Aqui ó Pera, cadê? Tem meio duende pinturado Ó, a gente tá rindo sobre duendes mortos Vamos chorar gente, não Não Ah, isso é coisa difícil Porra Não deu nem tempo de dar uma limpadinha aqui no meu rodo aqui Desculpa Nossa, meu Deus do céu O Rudolf Cadê o nariz do Rudolf? Vou, vou botar Já taquei, já taquei ele Não, era pra guardar A gente tem um trabalho aqui, Selvitch Pra guardar Apenas limpeza sem sentimentos Essa é a norma, por favor Gente, hoje a perna do Rudolf Não Não A perna do Rudolf aqui Caralho, santametros Olha o Josezinho Olha o Josezinho Não quero olhar, não quero olhar Não quero olhar, não olha Nossa, velho Ou A parte da... Nossa, o chifre da Rena tem um pedaço da cabeça A tampa da cabeça junto Que coisa linda Por favor, alguém tem como trazer um balde amarelo aqui? Obrigado por me levar Estão realmente precisando de essa carona Ai Que foi isso? Que ta acontecendo? Tipo Corre Ai caralho Eita porra Que horrível Tô na putaria do caralho aí Ó o balde passando Não esbarra Não esbarra Não esbarra Ah olha o balde aqui Mano Vamos fazer certinho Olha lá ó Tá tudo errado Tá tudo limpo aqui já né nego Mas aqui ficou tudo sujo de novo É, minha parte já completei né Então... Não, 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 não Ó aqui não tem negócio de parte não ó filho da puta Tô brincando amigos Tô brincando Só queria ver se eu consegui um aumento Desculpa Tô achando que vai acontecer com Alan Que vai acontecer com o que aconteceu com o Julio hein Felps Não, para, para, para Não, para eu saio Eu paro Pega o taco de beisebol lá atrás Então Alan vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Não, eu não quero ir não Quero te mostrar o brinquedo Eu quero te mostrar É, eu achei, eu achei a mamãe noel Vem cá ver É sério? É sério Vem cá ver Olha só aqui ó Deixa eu ver Cadê? Vem logo se opte Pra ver ele Cadê? Ô Alan Oi Eu estava mentindo Filho da puta Filho da puta Filho da puta Coxa da porra Eita por não Não Tá bonito o negócio agora hein Porra Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom pro caramba Eu tô organizando os banquinhos Pra não ficar no caminho Que tá muito chato Não, mas tá sujeira porque chegaram tocando um puteiro aí em cima porra Não, 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 não Eu sei muito bem como é que é sangue de duende Tá, já matei os três amigo Eu acho que acabou o sangue mesmo Sério, acabou Ah velho, veio pedacinho de corpo Puta, caiu tudo cagado Atrapalhou aqui ó Ah, qual foi meu irmão? Tô querendo te ajudar aqui Não, tô falando de balde, caralho Eita porra Eita, o que que tá acontecendo? Eita porra Que que é isso? Mano, tem coisas estranhas acontecendo aqui, entendeu? Calma Ai meu, ai meu Nossa, minhas costas tão doendo muito Limpei demais Eita porra Eita porra Eu não fiz nada Como assim não fiz nada? Você tá em cima da mesa Você tá em cima da mesa E quer que ia a minha culpa? Não, 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 não O Celpa tá aqui Bonitão, limpando a porra toda Eu vou limpar, eu vou limpar Eu vou limpar Tá sujando tudo Caralho, Phelps Achei ele mano Aqui Aqui Aaaaa Opa Que que foi? Que que tá acontecendo? Tô limpando aqui, caralho Filha da puta, filha Morreu, pronto Caralho, que horror Que horror Desculpa Desculpa Da porra Aaaaa E nem o outro Se ele convocou no corniótico Otário da porra Aaaaaa 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 O cara escreveu a maior palavra Não derrube esse balde Não derrube esse balde Não Por favor não Noooossa Aaaaaa Eu vi Eu vi Eu vi Desculpa Eu não pensei que foi Nossa puta Aaaaaa 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 Desculpa Eu esbarrei no meu dedo no maldo Eu não falo com mais ninguém Eu não falo com mais ninguém nesse jogo Tchau Gente, calma Não toquem em mim Não toquem em mim Ai Nossa Que famoso né Eita porra Que filho da puta Nossa Você não fez isso moleque Você nunca Filha da puta Caralho tem sujeira aqui ó Olha aqui ó Bem lá em cima E agora Nossa como é que a gente vai subir Pera Escadinha de presente gente Vamo lá Alguém me ajuda aqui Bota uma coisa pra eu pular Vai vai isso 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 Tô te levando Quase Ai caralho Tá difícil gente Aonde Aonde tá sujo Agora o Alan sobe em cima de um manquinho Eu seguro o Alan Enquanto o Alan segura o Selbut Vai Tá tentando limpar o que aí cara Ae Peguei Vai Pera Vai um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Alan Não 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 solta Solta rato Solta rato Solta Pula pra frente Alan Pula pra frente Pula pra frente Pula pra frente Vai Mas que merda é essa Quase 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 Você tinha subido naquela hora Ai caralho Ae subiu 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 Agora pega Vai 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 Tá caindo Vai Vai Tá caindo Tá caindo já Calma ai Calma ai Eu vou ter que Ai caiu tudo Puta que pariu Eu já limpei já cara Calma Ai ele já limpou Ele já limpou Eu já limpei mal tempão já cara Não tem mais nada Ele tá limpo Porra Olha só o que eu achei aqui Que da hora Olha só o que eu achei aqui O que Eita porra Uma mão Toca fora essa porra Caralho Tem um corpo morto aqui Como que vocês deixaram isso aqui passar Aonde A mesa ainda Olha aqui Ah foi aqui que eu achei a cabeça do gnomo É você pegou só a cabeça né Amigo eu só gosto da cabecinha Vai equipe Que que vocês acharam Tá bom já Tá tudo lindo Tá ótimo Tá lindinho Tá lindo Limpamos aqui Pode comer no chão meu irmão Pode botar Fritar o ovo ai no chão e comer Tá tudo show Então Limpamos aqui Muito bom aqui Com o celbit O Alan E o rato Tem uma perninha Beleza Tá tudo limpo Agora tá bem Eu vou barrendo Que eu vou barrendo Que eu vou barrendo Nossa derrubar tudo Não derruba Pelo amor de deus Esse foi o vídeo De Visceral Cleanup Na casa do papai noel Limpamos aqui os doentes Tava tudo horrível Que nojo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o gostei Caralho Olha só que gosta Meu deus Puta que pariu Já tá limpo aqui Tá limpo Tá limpo Não falei nada Não esquece também Que tem o vídeo do celbit E do rato também Ao mesmo tempo A gente postou todo mundo ao mesmo tempo Na geral Acabei de botar ela também Vai lá ver Vai lá ver Que tá muito legal mesmo Todo mundo tá participando De todo mundo Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito Muito obrigado a todos Deixem no comentário aqui E no twitter Tudo mais o que vocês acharam Muito obrigado a todos E fui Falou Que isso mano Homossexual de merda